ABC Clube do Povo Eu me orgulho em ser da terra fortificada Quando vou para o gramado pelo ABC jogar ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortificada Quando vou para o gramado pelo ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortificada Quando vou para o gramado pelo ABC jogar ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido, será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortificada Quando vou para o gramado pelo ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido Abertura